Olá, bem-vindo a STP+. Dentro de sensivelmente três meses, Santo Meio Príncipe terá monumento em memória dos Martes da Liberdade. Para o efeito, foi lançado esta segunda-feira, 30 de novembro, a primeira pedra para a construção do Memorial 3 de fevereiro em Fernão Dias. Estima-se que atualmente alguns valores sociais estão em crise, como tal, as autoridades estão empenhadas em reverter essa situação e resgatar os valores da cidadania. Este monumento será um símbolo e reconhecimento por aqueles que deram suas vidas para que Santo Meio Príncipe hoje fosse livre. Esta obra é simbólica para o país e também uma responsabilidade para nós que estamos aqui hoje, não só o ministro que está a fazer o lançamento desta primeira pedra, mas todos nós aqui estamos presentes porque é uma dívida que nós todos temos como cidadão São Tomense em relação àqueles que sofreram para que hoje nós pudéssemos viver num país livre e democrático. 3 de fevereiro, que foi celebrado este ano no Museu Nacional por vários fatores. Ano passado não havia condições aqui, tivemos que fazer essa comemoração no museu, que é um dos lugares também históricos desse acontecimento, e nós acreditamos que aqui possamos ver com maior intensidade, mas não quer dizer que nós descuramos o que aconteceu em outros lugares, como também em Batepá, no museu e também no Príncipe, mas um monumento aqui que simboliza algo nacional e que todos nós possamos reconhecer que é preciso hoje recomeçarmos e darmos a nossa própria vida para que o país possa crescer e estamos num país próspero. O arquiteto da obra diz que tinha duas hipóteses na elaboração da planta, uma com carga expressiva sem escultura e outra baseada nas esculturas do massacre. Nós tínhamos duas hipóteses, uma que era de colocar também aqui algumas esculturas simbolizando o que foi o massacre, um homem acorrentado, um homem com chicote na mão, portanto, a exemplificar o massacre, um homem com barril na cabeça, e temos depois essa vertente que é com uma carga expressiva um pouco mais aligerada, baseada, portanto, expressando basicamente o mar. O referido monumento tem os arcos que simbolizam as ondas do mar, mar que na era colonial foi castigo, mas que para o governo pode ser hoje oportunidade para desenvolver Santo Meio Príncipe. Nós sabemos que os que sofreram sobretudo, tiveram aqui, tiveram como um dos castigos a carregar a água do mar de maneira infinita, portanto, foi um castigo penoso para eles, mas aqui nós queremos com esse símbolo também relembrar que o mar foi um castigo para nós, mas o mar hoje pode ser uma oportunidade para o crescimento e desenvolvimento do país. Isso é importante para que cada vez que nós, cada cidadão esteja aqui, ele recorde o sacrifício do passado, que ele tem que se comprometer, que é preciso trabalhar para que o país também possa crescer, para que nenhum cidadão mora mais, nenhum Santo Meio Príncipe mora mais por caprichos, por ódio, por vingança, mas sim, todos somos irmãos, todos devemos trabalhar para que o país cresça e todo cidadão seja feliz. O distrito de Lobata foi o principal palco desta triste história que envolveram os colonos e os escravos. Como tal, a idilidade e a população veem o memorial como um merecido gesto de reconhecimento. Esta iniciativa do governo central em construir o memorial, para nós, é bastante significado, porque, como sabe, no ano passado não foi possível, o governo tomou posse muito recentemente e nós não conseguimos construir o memorial. Mas este ano, com esta iniciativa do governo central, em parceria com a Câmara, nós iremos até dia 3 de fevereiro, no próximo ano, ter aqui um memorial. A Câmara, como sabe, está situada no distrito de Lobata, nós temos um gabinete de turismo, onde nós também iremos aproveitar para esclarecer os que virão visitar o Fernando Dias, explicando para que possam conhecer a verdadeira história de 3 de fevereiro. Antes de mais, quero apresentar as minhas cordeiras seduações e votos de êxito, e parabenizar, neste caso, o Ministério da Educação, Cultura e Formação. Para mim, e também para a comunidade, para todo São Tomé e Príncipe, isso significa algo de grande importância, visto que a cultura, não há país sem cultura, um país sem cultura, sem história, é um país vazio. O governo São Tomé se empenhado na revitalização e resgate dos monumentos que fazem parte das histórias e culturas deste maravilhoso país de nome santo, mas que outrora foi palco da escravatura colonial. Legenda Adriana Zanotto